E a areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janela e portas vão se abrir ao ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e uma vontade, de ficar mais um instante. A luz do colorido, que você vê agora, na rua onde anda, na casa onde mora. Você pode tudo e nada, te faz ficar contente. Você só deseja agora, voltar pra sua gente. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade, de ficar mais um instante. Você anda pela tarde, e o seu olhar de sonho, deixa sangrar no peito, uma saudade e um sonho. Um dia vou ver você, chegando, chegando num sorriso, pisando na areia branca, que é seu paraíso. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade, de ficar mais um instante. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade, de ficar mais um instante.